Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da bola do Furacão. Com Cuca, o Atlético retoma conversas para renovar com o zagueiro Pedro Henrique com Fira. Em julho de 2023, Pedro Henrique tinha acertado sua ida para o Braga, de Portugal. Porém, uma lesão no tornozelo, sofrida no jogo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, fez com que a saída fosse descartada. O zagueiro voltou aos gramados. Apenas em fevereiro deste ano, na atual temporada, pelo Atlético, Pedro Henrique atuou em quatro jogos até agora. Três como titular, e um saindo do banco, já com Cuca, na vitória sobre o Londrina, pelas quartas de final, do paranaense, Pedro Henrique. Tem 28 anos, e está no Atlético, desde 2020, com uma passagem também em 2019. Contudo, o Atlético, vai retomar as conversas, com o zagueiro Pedro Henrique, para a renovação de contrato, segundo a Purou, o GE. O técnico Cuca, considera o jogador como peça importante, para ter um elenco forte, para a temporada, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana pela frente. Pedro Henrique, tem contrato com o Atlético, até o final de 2024, e tem recebido propostas de outros clubes. Desde o ano passado, o interesse mais recente, foi do Grêmio, que teve uma oferta recusada, pelo Furacão, no começo de março, o Vasco, também procurou o jogador, no entanto, caso não renove, com Pedro Henrique, o Atlético Paranaense, vai em busca de um novo zagueiro, no mercado. Fique atento, pois se atualiza a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.